E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bora arrumar uma mala pra Europa, pra 15 dias, express, pro frio. Nesse exato momento tá muito calor. Bora, gente! Sim, como vocês leram aí, estamos indo para a Europa, fazer uma viagem assim. Nos sonhos, vamos conhecer outros países. Pra quem não sabe, a gente foi pra Europa já em 2019. Conhecemos Portugal, algumas cidades. Roma e Vaticano, ali na Itália. E Paris, na França. Dessa vez, a gente tá indo conhecer Londres, Bélgica. Vamos dar uma passadinha ali em Colônia, na Alemanha. E vamos para Amsterdã. Então, assim, estou muito animada. Nesse exato momento aqui, está fazendo 30 e poucos graus. Mas lá, estará fazendo? Agora eu não sei. Mas Gustavo vai colocar aqui pra vocês. Que lá eles estão em outono já. Quase, quase inverno. Mas assim, meadão já de outono. Bem geladinho, bem friozinho. E precisamos de looks quentinhos. Porém, eu decidi que nessa viagem, eu não quero levar muitos looks diferentões. Eu quero ser versátil. Eu quero reaproveitar os meus looks. Eu não quero levar muita coisa. Porque, né? Queremos economizar espaço na bagagem. E como a gente vai andar de trem, vai pra lá, vai pra cá, vai em vários países. Eu quero ser prática. Então, resolvi gravar aqui pra vocês. Não sei o que vai ser esse vídeo. Não sei se vai ficar legal ou se não vai ficar legal. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês qual a ideia do que eu vou levar. Quero levar muita peça básica. Então, assim, eu recebi aqui de uma marca que vai viajar comigo. Alguns conjuntinhos e calças confortáveis. Então, assim, isso aqui é um conjunto de elástico na cintura. Tipo de calça que eu amo. É bem quentinho. Já é do inverno deles do ano que vem. Tá vendo que é tricôzinho? É bem, bem quentinho. Então, é uma calça que, se eu precisar, eu posso colocar uma calça legging por baixo. A blusa também. Se eu precisar, eu posso colocar uma blusa térmica por baixo, ó. Então, é o tipo de peça que, pra mim, funciona super bem. Por ser preto, eu posso levar, combinar com várias outras coisas. Colocar lenço diferente, colocar acessório na cabeça, trocar a bolsa, trocar o casaco. E a gente já tem um look diferente. Então, eu vou realmente pensar em peças, assim, básicas. Que tenham cores neutras, que eu possa combinar entre elas pra gente fazer uma mala bem versátil. E eu conseguir reaproveitar essas peças. Então, já é a primeira dica desse vídeo. Se você quer economizar espaço, peças versáteis, tá? Peças que você possa combinar entre elas. Que você possa fazer variações. Porque, assim, você já ganha, né? Alguns pontos aí nessa arrumação dessa mala. Uma outra opção muito legal é vestido de manga longa. Nesse estilo mais midi. Aqueles mais Kardashian, sabe? Que eles fazem corpo. Dão uma modelada. É num canelado, esse aqui. É um canelado bem quentinho, bem fofinho. Não sei se dá pra vocês verem. E aí, a minha ideia é colocar com calça, meia calça aqui por baixo. Colocar com um tênizinho, com um casacão. Pronto. Você tá pronta. Você tá bem diferente. Dá pra usar à noite também. Colocar com uma calça, uma meia calça. Uma botinha. E um batom vermelho. Você já tem um look completamente diferente. Então, esse tipo de vestido eu curto muito. Pra usar no inverno, com meia calça. Ele tem, ó, golinha aqui também. Acho que vai ser bem legal. Essa marca aqui é a Liza Moore, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Depois eu vou postar tudo lá nos looks. E depois eu quero fazer o look de reais aqui pra vocês também, né? Espero que dê certo. E isso aqui já é o preview deles do inverno do ano que vem, tá? Então, vocês ainda não encontram. Mas é spoiler pro ano que vem. Esse tipo de peça aqui, com certeza, vai me acompanhar. Então, já vou colocar aqui também. Isso aqui, gente. Isso aqui você usa demais. Que é blusa térmica. Isso aqui vai te salvar todos os dias. Então, assim, a minha ideia, como elas são fininhas. Eu lavo até dentro do banheiro mesmo. Coloco pra secar, pra gente ir reutilizando. Porque é o tipo de peça que salva. Você coloca por baixo de todos os tipos de casaco. Por baixo de todos os tipos de blusa. Você consegue colocar uma blusa mais fininha. E essa aqui por baixo, você vai ficar quentinha. Então, é o que salva os looks de inverno. Aí eu tenho aqui, ó. Uma off-white e uma preta. Que serão, né, suficientes. Vou levar essas duas blusas térmicas, então. Pra dar aquela salvada no look. Esse aqui é um tipo de blusa fininha que eu falei, ó. Que tem uma gola bem caprichadinha. Que ela fica, assim, mais cheinha. E que dá pra gente usar com a blusa térmica por baixo. Esse era o exemplo que eu tava falando, tá vendo? Ela é bem fininha. Mas aí eu coloco aquela térmica que vai ficar grudadinha no corpo. Vai me deixar bem aquecida. E coloco essa aqui por cima só pra ficar mais charmosinha. Pra deixar mais solta. Com efeito de gola e tudo mais. Eu amo, amo, amo isso aqui, gente. Esse estilo de blusa soltinha aqui é o que eu mais adoro. Vou colocar mais um conjunto quentinho. Que é esse aqui também. Ele é bem fofinho. É o mesmo canelado do vestido, mas é uma calça. E uma blusa bem compridinha, bem soltinha de golinha. Achei lindo isso aqui. Acho que vai ficar tudo. Botar aí um tenizinho branco. Não precisa de muita coisa. Coloca um casacão. Você já tá quentinha e pronta. Vou levar quatro meias calças. Porque eu adoro usar isso aqui. Acho que fica muito legal pra gente botar com saia, com vestido. Tem o mais fina, tem o mais grossa. Normalmente eu compro a da Trifil Plus Size. Que é o que veste em mim, tá? Então já fica a dica aí pra quem procura pra quadril largo. Mas eu gosto muito dessas da Trifil. Vou levar quatro aqui, que é o que eu tenho. E aí, como eu falei, né? Dá pra gente usar por baixo de calça. Dá pra gente compor looks diferentes com a perna de fora, mas sem passar frio. Então é uma opção bem legal. Quero levar um vestido preto. Ainda não me decidi qual. Mas talvez seja esse aqui, que ele é diferentão. Bem soltinho. Tem uma manguinha. E uma saia mais plissada, ó. Ver se vocês conseguem ver. É um caneladinho, né? Mas imita um plissado. Acho que pode ficar legal pra fazer algo diferente aqui. Com uma meia calça. Um dia ensolarado. Não sei. Mas acho que vou levá-lo. Um vestidinho preto é sempre bem-vindo. Se não for esse, vai ser algo parecido com esse. De manga longa. Mais quentinho. E aí, se eu mudar de ideia, vocês vão ver no outro vídeo. Eu abri agora essa minha parte aqui de vestidos. E é bem verão, né? Que não é nada do que eu tô querendo pra viagem. Eu realmente estou indo por essa vibe bem basiquinha. Bem, vamos de neutros, vamos de combinações variadas. E é isso. Meus vestidinhos de verão vão ficar aqui me esperando para a volta. Já falando dos sapatos, eu tô indo colocando aqui, tá, gente? Eu vou levar uma botinha preta, que é minha botinha de guerra de viagem. Que eu gosto que ela é baixinha. Super confortável. Ela é malhável, então eu consigo amassar na mala. E um tênizinho branco, que dessa vez acho que eu vou levar essezinho da Nike aqui. De velcro. Que é confortável, é prático. E é ele que vai já no pé, no aeroporto. Então, os dois sapatos que eu levo em todo tipo de viagem. Tênis branco e botinha preta. Se eu normalmente já levo isso, quando eu levo de tudo, imagina sendo prática. Com certeza é eles. Tô arrumando aqui no chão pra gente conseguir enxergar. E tem alguém que tá se perguntando por que que as roupas dele não estão na mala. Né, Vavá? Valentino? Chateado. Chateado que ninguém vai levar ele pra Europa. Né, filatinho? Mas ó, gente, tô organizando aqui. Então, aqui estão os dois conjuntos. Os dois vestidos, as blusinhas, meia calça e os sapatos. Por enquanto, é isso. Tô colocando mais uma blusinha preta fininha, tipo térmica, pra usar por baixo. Que eu sei que eu uso muito essas blusinhas pretas. Então, vou levar. E vou levar também esse shortinho de couro fake, ó. Que é muito fofo pra usar com meia calça, né? Pra fazer um lookinho diferente. Mesmo que tudo preto. Gente, só tem preto na minha mala. Só tem preto. É isso. Mas teremos looks bem legais, confiem em mim. Temos aqui uma sainha preta e uma saia midi preta canelada. Que eu acho que eu vou levar também. Vou colocar aqui, mas ainda tô pensando nessas opções. Mas tô mostrando pra vocês, pra vocês verem que são opções legais. Mesmo que neutras, mesmo que em preto e em cores básicas. Que a gente consegue levar peças diferentes, que a gente vai usar de várias formas. Como meia calça, se tiver um dia nem tão frio assim. Sem meia calça. E dá pra gente ir fazendo várias brincadeiras. De casaco, ainda não escolhi o que eu vou levar. Mas, eu tenho certeza que eu vou levar esse casacão aqui. Bem cara de gringa, de Europa. Eu adoro esse tipo de peça. Que é um trench coat, sobretudo. Tá vendo? Vou levar esse aqui no cinza, mescla. Ele é lindo, lindo, lindo. Também é da Liza Mu. Então, ele eu tenho certeza que vai. E, talvez ele vá até na minha bolsa de mão. Porque chegando lá, deve estar frio. Então, eu já coloco por cima do look que eu estiver. E, além dele, quero levar outro casaco. E aí, estou pensando em levar esse blazerzão aqui. Vamos pensar juntos. Qual será o outro casaco? Eu queria muito comprar um casaco preto lá. Estilo esse, sobretudo. Sabe? Quando eu fui da outra vez, eu comprei um caramelo que eu amo. Que talvez eu leve. Então, eu queria trazer ele. Vamos ver. Vamos pensar. Coloquei aqui nessa bolsinha sutiãs. E calcinhas pra levar. Então, já separei. Eu lavo também no hotel, quando é preciso. Mas, eu separei, assim, pelo menos uma por dia. E a gente vai lavando. A gente vai dando jeito. E já botei sutiã também. De pijamas, vou levar dois da Mensageira dos Sonhos, que eu amo. Uma camisola com um hobbizinho. Que é super confortável. E eu, gente, sinto calor de noite no hotel. Porque o hotel tem calefação e tal. Então, eu sempre sinto calor. Prefiro me cobrir do que ficar cheia de coisa. E o outro é um pijaminha canelado. Bem gostoso também, ó. Que delicinha isso aqui, gente. Eu vou usar com conjuntinho depois. Eu vou nem usar como pijama, não, tá? Que é muito fofo. Então, eu vou levar dois pijamas. E é isso. É isso. A gente lava no banheiro do hotel também. Bom, o básico tá feito. Temos pijamas. Temos peças pra maioria dos dias. Temos peças íntimas. Temos os sapatos. Temos meias. Por enquanto, é isso. Aí, agora, eu preciso sair. Então, assim, voltarei. Daqui a pouco já terá anoitecido. Mudará um pouco aqui nosso ambiente. Mas aí, eu termino a mala junto com vocês. Que, por enquanto, vai ser isso. Depois, eu quero pegar a roupa que tá pra lavar ainda. Umas calças que eu quero. Umas coisas assim. Vou pensar em cachecol, acessório. Nossa necessaire. Basicamente, temos. Sempre com aquele sentimento que a gente tá esquecendo alguma coisa, né? Ah, uma coisa bem importante. Que eu sempre falo pra vocês. Falei no outro vídeo. Depois, eu vou mostrar. Mas eu pego a nota do meu celular. E eu anoto tudo que eu tô levando. Porque aí, fica muito mais fácil da gente saber. O que que tá na mala, o que que não tá. Já dá pra combinar os looks. No final do vídeo, eu tento mostrar pra vocês. Mas já tem vídeo aqui no canal. Onde eu falo isso. É, mas depois eu termino de mostrar. Então, agora, bora. Pra eu não perder meu horário da unha. Já volto. Voltamos pra terminar a saga da mala. E isso aqui, gente. Depois que eu descobri. Eu não viajo mais sem, tá? São air tags. Isso aqui rastreia, né? A sua mala. O seu veículo. Onde você colocar esse GPSzinho. Sei lá como é que é o nome disso. Esse negocinho aqui. Essa maçãzinha. Então, eu coloco sempre dentro das minhas malas. E aí, eu vou colocar nessa. Vou colocar na mala de mão do Said. Essa mala, a princípio, não vai. Pensando ainda. Estamos aqui ainda nesse rolezinho. Vou mostrar pra vocês o que eu finalizar. Esse é meu estado agora de pijaminha. Cabelo lavado. Já são dez e pouca da noite. E aqui, ó. Já coloquei bastante coisa na mala. Tô anotando tudo no celular. No aplicativo. E vou continuando aqui. Daqui a pouco eu atualizo vocês do que eu coloquei. Meu marido fez até um chazinho. Ele faz toda noite, gente. Chazinho de camomila. Antes da gente dormir. Ou alguma coisa assim mais calmante. Aí, ele me trouxe aqui enquanto eu estava arrumando a malícia. De casaco, por enquanto, ficamos no sobretudo cinza. Peguei um sobretudo verde. E o blazer bege. Aí, eu vou levar também esse tricô vermelho aqui. Que também é um casaco. Ok. Por enquanto, temos esses quatro. Porque a minha ideia é comprar um casaco preto lá. Na nossa primeira parada. Provavelmente que será em Londres. Então, isso de casaco mais um preto. Que eu vou comprar lá. Ok. A gente vai se virando nos dias. Aí, o que muda o look na minha concepção. Naquele monte de look preto e marrom que eu estou levando. Serão os acessórios. E aí, eu vou levar esses pachminas, sabe? Lensos. Que eu acho que fazem toda a diferença. E deixam a gente bem quentinha. Esse que eu estou pensando se eu levo. Porque ele é bem grosso. Mas ele é novo. É lindo. Não usei ainda. Azul e bem quentinho. Aí, eu tenho esse pequenininho preto. Que só dá um charminho. Tenho verde. E tem esse quadriculado aqui. Então, isso aqui, gente. Vocês vão ver como essas coisinhas aqui mudam o look. Faz toda, toda a diferença. Agora, vamos lá. Vou tentar botar ali na mala. Para a gente ir finalizando. Fechei a mala, gente. Não mostrei para vocês. Mas, basicamente, foi o que eu falei que eu ia colocar. Vou pedir para o Gustavo deixar aqui para vocês a listinha. Eu fiz uma lista com as peças que eu estou levando na mala. Então, dessa vez, eu não montei em look. Eu deixei assim. Como está aqui na imagem. Coloquei todas as peças. Que aí, depois, eu consigo pensar desenhando os looks na minha cabeça. Mas, assim, peças bem básicas. Como eu falei, que eu vou compondo com os acessórios. Essa mala está pronta. Decidi que eu vou levar a mala de mão. Aí, na mala de mão, aqui, tem a minha necessaire de maquiagem. Que eu coloquei só o básico. Para fazer makezinha de dia a dia. Que é o que eu uso quando eu viajo. Tem essa bolsa aqui que eu vou levar. Acessórios separadinhos, assim, em saquinhos. E a minha necessaire. Com tudo de higiene pessoal. Que eu coloquei em vidrinhos menores. De... Que pode ir no avião, sabe? Esses assim, ó. Todos daí vão até 100ml. Isso tem 100ml. Isso aqui tem 50ml. E, assim, tudo que pode ir realmente no avião. Aí, aqui do lado, coloquei a minha bolsa. Ah, coloquei uma blusinha. É, calcinha. Porque se acontece alguma coisa, pelo menos, a gente tem uma mudinha, né? De roupa. Aqui, coloquei meu iPad. Documentos. Um casacão para ir na mão. E, basicamente, é isso que temos para a viagem, galera. Não vou nem mostrar a minha cara para vocês. Porque, assim, estou o pó. Mas, basicamente. É isso. Arrumei minha malinha junto com vocês. Com algumas diquinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aguardem. Se vocês quiserem, eu vou vlogar. Já deixem aqui embaixo se vocês querem. E eu vlogo e solto aqui para vocês. Além também de fazer looks e rezes da semana. Quer dizer, looks e rezes da viagem. Que é o que eu pretendo fazer. Tá? Então, eu vou me despedir assim. Sem aparecer. Porque, realmente, estou muito feia. Um super beijo. Se vocês gostam de vídeos de viagem. Já deixem o like aqui. Se inscreve no canal. Se você caiu nesse videozinho de paraquedas. E me segue também no Instagram. O Gustavo vai deixar aqui. E no TikTok. Para vocês acompanharem tudo em tempo real. Combinado? Um super beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.